Como é que a gente parou de filmar cara? Vamos voltar aqui. Ele volta sozinho se quiser. Olha a pista que está aumentando a BR-86, que top. Duplicando. Ih, nós estamos ali. Vou pegar aí. Ih, nem vejo ele. Cara, que merda, tinha cortado a gravação. Ih, lá vem ele. Meu Deus, está ventando. Ah, é lá nós, olha lá. Ah, aí está vindo ele. O que? É. Olha, vem ele, ó. Deixa muito like aí, se inscreve no canal Luciano DS Game Play. Vamos botar no modo esporte para ver o saco. Vamos descer. Ele está chacoalhando, cara. Tem vento. Mostrou a Betty para os inscritos. Se liga para o saco. Vamos botar no modo esporte, a bateria vai que é uma bala, mas agora ele vai vir, olha lá. Eita, ainda que é uma bala. Não é um tanto, parece. Está ajudando para lá. Não faz mal, eu vou dar umas voltas. Olha os painéis. Olha os painéis solar das casa. Estão tudo ricos com painéis solar. Parece um aviãozinho, né? A bateria não está tendo tão rápido assim, não. Está indo para lá. E aqui vai pegar o prédio, então eu vou vir para cá. Cuidando os fios, velho. Que fio. Yau. Tem vento. Não está mais no modo esporte. Vamos criar uma bala também. Tem muito vento. Vamos passar por aí. Eita. Aguenta o vento, meu. Quer ver ele passar por nós na bala também? Tem que só dar uma jogada. Meu, ele está dando muito vento. Vamos ver nós. Os dois feios. Acesse o dono de Correio da Paz, quer ver? Espera aí. Tudo lá? Acabou. Será que dá para ver o planalto? Será que o lanchão está ventando mais? Tem muito lado para ver o planalto, mas o lanchão está ventando. Está dando muito vento para cá. Está riscando tudo onde eu vou. Não anda para lá. Olha que mais tem vento lá. O vento está para lá. Por isso que tem que dar uma bala. Lá vai. Olha o prédio. Parece que ele está no modo esporte a velocidade que ele está andando. O vento está para 31. 5.8. Aqui parece que ele está muito baixo, mas não está tão baixo assim. Ei, olha o vento. Olha o maluco passando de moto. Está indo lá. Opa. Olha lá está ele. Olha, parece que ele está bem perto. Ele está em um lugar e está no outro. Lá vai ele. 23%. Cancela. Cancela. Ele quer voltar para casa porque... Está feio. Bateria. 21. Ele volta para baixo. Volta. Volta. Ele vai subir a 50 metros. Ih, passarinho lá. Ficou louco já. Olha nós no carro lá embaixo. Que vento que está. Mas lá não é bom voar assim. Olha aqui. Como é que tu faz para atravessar se tu não está vendo? Então olha. Faz assim. Tu está vendo a câmera aqui. Tu veja bem a câmera para o chão. Agora tu vai descendo, olha. Olha onde é que tu vai descer. Olha. Levei um carro. Levei. De 50 metros. É muita coisa, rapaz. Dobra. Agora tu perto desse botão aqui. Ele desce sozinho, olha. Não, não. Cancela. Ele vai descer sozinho? Ele vai descer sozinho? Pai Noel. Deu. Ficou a bateria.